Deus te fez para a vida Você saberia identificar os sinais de depressão em seu colega de trabalho? Nesse primeiro bloco do Deus te fez para a vida, convidamos a psicóloga Lana para tratar desse assunto. Seja bem-vinda, Lana. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Lana, cada vez mais nós vemos no mundo corporativo pessoas com afastamento, colaboradores com problemas de depressão. Existe alguma tratativa? Deve haver algum tipo de prevenção? Sim, cada vez mais as pessoas têm a competitividade dentro do trabalho, ela tem a ansiedade de bater suas metas, tem também seus problemas pessoais que acabam interferindo no trabalho. Então, a melhor maneira de se prevenir é o contato olho no olho. Você saber como é que está o seu operador, como é que está o seu funcionário. Ter aquela convivência de perguntar sempre como é que anda, não só em relação às metas, mas saber da vida pessoal. Eu já tive experiência de trabalhar em home office, que a equipe do RH, ela entrava em contato comigo e perguntava como é que está sendo o trabalho de home office, como é que você está na sua vida pessoal. Isso é muito importante porque você sabe como é que está funcionando a pessoa emocionalmente e já identifica se ela está bem ou não para executar o seu trabalho. E é possível ler esses sinais dessa pessoa que está ali no estado depressivo, Alana? Sim. A pessoa geralmente baixa a produtividade. Ela também tem o absenteísmo, que são as faltas. Ela costuma faltar muito, às vezes sem pôr atestado, sem avisar. Ela também começa a se isolar mais dos seus companheiros e começa a dar esses pequenos sinais comportamentais, que é o isolamento, as faltas, emocionais, de às vezes chorar no trabalho, de falar não estou me sentindo bem, estou cansada. E os sinais também dentro de casa, de não dormir direito, de não se alimentar. Esses são alguns sinais que você pode identificar na pessoa olhando para ela mesmo. Então, poxa, você não dormiu uma boa noite de sono? A gente não olha para a pessoa, vê assim pelo rosto dela que ela está com aquela olheira. Acho que está ali cansada, né? Exatamente. Está ali cansada. Então, esses sinais você olha, observa e pode perguntar para a pessoa se você tem descansado, você está dormindo bem? Eu acho que esses são os sinais iniciais que a gente pode identificar. E o tratamento, Lana? Qual é o tratamento específico para esse tipo de transtorno, transtorno depressivo, oriundo do ambiente colaborativo, corporativo? O primeiro tratamento, quando a pessoa começa a se sentir mal por causa do trabalho, porque a depressão pode ser algo pessoal, que interfere nos resultados de trabalho, ou pode ser algo que está dentro do trabalho dela, que ela não aguenta aquele ambiente. Se for algo do trabalho, lógico que com o tempo ela vai faltando, ela vai ser afastada pelo INSS. Quando chega, acho que a partir de 14 dias de atestado, pelo mesmo código CID, que é o Código de Doenças do Brasil, essa pessoa é afastada. E tem toda a perícia, e nesse afastamento dela, ela precisa ter o tratamento psiquiátrico e o psicológico para voltar às suas atividades normais. E quando ela volta, o que a empresa deve fazer? Acredito que tem que haver essa flexibilidade de conversar com o funcionário, de, aos poucos, ela voltar, se possível, diminuir a carga de horário dela, para ela não ir de uma vez, entendendo que aquela pessoa está se tratando de algo que tirou as energias dela, tirou o prazer dela e mexeu com o seu psicológico. Então, é necessário que essa pessoa volte aos poucos, tudo isso conversando, sempre havendo diálogo, porque não adianta... A pessoa passou o tempo de atestado, amanhã mesmo ela vai voltar. Às vezes, a pessoa não se sente preparada. Então, na terapia, ela já vai trabalhando isso. Falta tanto tempo para me voltar ao trabalho. Eu estou preparada para isso? Aí, cabe o terapeuta e a própria pessoa conversarem sobre isso e refletir. O que é que eu preciso fazer para voltar ao meu trabalho? O que é que eu preciso fazer para poder me preparar melhor? Será que eu quero voltar realmente para aquele ambiente? Ou se eu não quero voltar, o que é que eu devo fazer para procurar um novo emprego? Então, o tratamento começa já quando a pessoa já dá esses sinais. Se a empresa percebe, já encaminha. Olha, eu vejo que você não está bem, seus resultados não estão satisfatórios. E como a gente se preocupa com você, que isso é importante, dizer para a pessoa que a preocupação está nela e não no resultado. Porque se ela está bem, vai haver resultado. Estamos preocupados com você e queremos te solicitar que você procure um profissional. E se for necessário o afastamento, ela vai ser afastada, se trata e pensa. Eu quero voltar ou não quero? Se for voltar, converse com seus superiores, explicando toda a situação. E a empresa vê a melhor forma daquele funcionário voltar, tendo amor pelo seu trabalho. Nesse segundo bloco, vamos receber a professora Febe Bastos, que vai nos auxiliar a entendermos como a escola pode auxiliar na prevenção da depressão e do suicídio. Seja bem-vinda, Febe. Obrigada, Fernanda. Febe, o contexto escolar, o que acontece lá na escola? Como é que a escola pode auxiliar? Ela pode ser uma rede de apoio no combate? Com certeza. A escola é um ambiente onde o aluno está se desenvolvendo. De certa forma, ele está fora do seu ambiente familiar. Então, ele mostra mais alguns caracteres que ele não queria mostrar em casa. Então, a gente acaba percebendo que esse menino, essa menina, eles ficam mais abertos, mais suscetíveis, e acabam mostrando, inclusive, alguns problemas que eles estão vivendo dentro de casa. Nesse contexto, aí cabe a nós, e muitas vezes a gente nota que não tem esse preparo todo, não tem essa reciclagem toda. A gente percebe que precisa estar atento numa escuta ativa de verdade em relação a todos os sinais. E aí, os sinais são vários. Muitos sinais que eles demonstram no dia a dia. Então, a gente, além de estar atento aos sinais, a gente tem que estar fazendo cotidianamente essa escuta ativa. E, Febe, existe realmente um caso grande de automutilação no meio escolar? Com certeza, também. A automutilação, ela tem graus. E a gente pensa que o menino ou a menina está se automutilando quando a gente já vê os cortes profundos na pele, no corpo. Mas, às vezes, a gente percebe essa automutilação na forma como eles cortam o cabelo. A gente percebe essa automutilação na forma como eles roem as unhas. Aí, as coisas vão gradualmente sendo mostradas, sendo visíveis até chegar mesmo nos cortes físicos, nos braços, nas pernas. Às vezes, pequenos cortes na própria orelha. Eles mostram através de... E eles mostram nesses sinais. É no dia a dia. Às vezes, até em sala de aula, eles fazem esses cortes. E, muitas vezes, procuram, né? Quando os cortes estão profundos, eles procuram esconder, né? Escondem, escondem. E, agora, como quase toda escola, com as salas de aula, estão climatizadas, aí a gente tem a permissão deles estarem usando o casaco o tempo todo. Os casacos escondem muito, né? Inclusive, quando eles querem mostrar... Porque, às vezes, existem gritos, né? Existem gritos de socorro que acontecem até no meio de uma aula. Aí, eles puxam o casaco e a gente vê como é que a coisa está acontecendo. E é a hora da escola chegar junto à família para que o socorro, de fato, venha, né? O socorro, de fato, venha, né? Porque, se não houver parceria escola e família, a gente tem que entender que nós ali somos o educador... Na verdade, eu gosto de dizer que nós somos profissionais da educação. O educador real é o pai e a mãe. Então, assim, se não houver essa parceria, é um trabalho em vão. É um trabalho que não surte efeito. E aí, a gente tem que entender que ele passa muito tempo dentro da escola. Também não adianta eu dizer que eu tenho que ser só professora de biologia. Não dá. A gente, querendo ou não, acaba se envolvendo. Tem o lado, sim, de conversar, de conhecer, de captar aquilo que ele está, às vezes, gritando, inclusive o que acontece dentro de casa. Então, assim, é necessário que a gente tenha esse cuidado dia após dia. E aí, é por isso que eu falo sempre, que a gente precisa, sim, de sempre reciclagens, conhecimento, novos cursos, aprimoramentos, principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia, a coisa ficou bem mais séria. Esse momento em que as pessoas ficaram reclusas dentro de casa, que era para ser um momento em que as pessoas estavam exercendo mais o amor, exercendo mais a empatia, falando um pouco mais uns para os outros do quanto é importante estar junto. Porque aí, na sala de aula, a gente não pode estar pregando. Eu não posso estar pregando, mas eu posso estar pregando não com a minha palavra, mas eu posso estar pregando com a minha vida. Então, assim, e a gente tentou, inclusive, nas aulas online, mostrar isso, que eles podem amar uns aos outros e estar juntos. Mas nem sempre isso foi isso que aconteceu. A gente viu que foi um resultado catastrófico no pós-pandemia, dentro da própria sala de aula. No terceiro bloco de hoje, recebemos o reverendo João Paulo para nos falar acerca do auxílio da igreja no combate à depressão e suicídio. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui nesta manhã com vocês. Pastor, como a igreja pode auxiliar na prevenção da depressão e do suicídio? Fernanda, existem várias formas da igreja trabalhar na prevenção ao suicídio, ajudando pessoas depressivas ou em crise de ansiedade. Uma delas é através do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico tem como objetivo a glória de Jesus na vida da pessoa. A santificação visando ajudar a pessoa a entender que a sua vida está centrada em Deus e não nela mesma. Então, a igreja precisa criar um ministério de aconselhamento. O aconselhamento e discipulado devem ser um dos trabalhos mais importantes da igreja. Geralmente, a igreja faz o quê? Quando alguém a procura, quando está depressivo, ansioso ou com pensamentos suicídios, de pronto, já envia eles para algum tipo de profissional. Não é que seja incorreto, mas existe toda uma fórmula de trabalhar. Por exemplo, se alguém chega hoje pedindo ajuda com questões de depressão e questões de suicídio, ela vai preencher um formulário. Certo? Nesse formulário, Fernanda, eu vou perceber como está aquela pessoa. E talvez ela esteja precisando, de fato e de verdade, de um profissional da área da saúde. É como se fosse uma anamnese. Uma anamnese, exatamente. E aí ela precisa procurar ajuda, certo? Não é que o aconselhamento bíblico seja ineficaz. Pelo contrário. Eu sou da linha do aconselhamento bíblico que acredita que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Inclusive, resolve todas as questões do homem. Certo? Por quê? Primeiro, porque Deus é quem criou o homem. Segundo, Deus e a sua palavra nos mostra quem é o homem. Em uma linha antropológica, nós sabemos exatamente qual é a essência do homem através de uma percepção bíblica. Mas o homem precisa, quando ele está com depressão ou pensamento suicídio, nós precisamos saber, na realidade, se ele está necessitando de um medicamento. Então, a igreja precisa, primeiro, criar um centro de aconselhamento bíblico, capacitar pessoas, certo? Para desenvolver, por meio do aconselhamento bíblico, uma certa proximidade com aquelas pessoas da igreja. E, através dessa proximidade do aconselhamento bíblico e com a ajuda, se necessária, de um profissional da área da saúde, a igreja vai no caminho correto. E o Setembro Amarelo, ele não se deteve somente no podcast diário, com a reflexão das terças-feiras pós-culto aqui no nosso canal no YouTube, mas também teve uma ação prática e impactante agora no dia 10 de setembro. Isso. Foi um momento muito especial, certo, Fernando? Primeiro porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, e a nossa igreja, dialogando com a cidade, dialogando com a comunidade, entendendo as suas dores, buscando entender os seus problemas, os seus dilemas, esteve na rua, bem no início da Beira-Mar, e armamos uma tenda. Tivemos vários profissionais envolvidos nessa ação, desde médicos, estudantes de medicinas, uma odontóloga com estudantes de odontologia. Tivemos gente de várias áreas, da psicologia, da biomedicina, da educação física, e tivemos profissionais se disponibilizando a levar para essas pessoas uma palavra de esperança. Mas, é claro, principalmente os pastores da igreja estiveram envolvidos, o pastor Eliseu, o pastor João Paulo, e podemos aconselhar pessoas. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, Fernando? Muitos casos reais de pessoas que atentaram contra a sua vida, contra a sua própria vida, perdão. Gente que tentou quatro vezes o suicídio. Jovens, adultos, idosos, ali já na beiranda da terceira idade, que se cortam. Pessoas que não acham sentido na vida e tentou o suicídio. E aí teve um caso de uma irmã, por incrível que pareça uma esposa, que foi aconselhar um rapaz a conversar com ele. E ele disse assim, é muito fácil quando você não tem ninguém por perto. Você fica mais suscetível a isso. Mas, quando há uma ajuda, a pessoa se torna mais... Ela se sente mais segura. E muita gente ontem, Fernanda, além da questão do suicídio, muita gente depressiva. Certo? A sociedade está depressiva. mas a nossa igreja, a Igreja Presidência de Fortaleza I, esteve nessa ação. Das sete da manhã, nós já estávamos lá. Louvou, muito louvou, muita adoração. O pessoal da bandinha fazendo lá o que eles sabem fazer de melhor, que é louvar a Deus, com os instrumentos, com a sua voz. E todos esses profissionais. Foi um momento, assim, de muito... muito especial. Crianças também envolvidas. E eu fiquei muito feliz com tudo isso. E já pensando, não somente no Setembro Amarelo, mas também no Outubro Rosa, Novembro Azul, com essas práticas na sociedade, se ligando à comunidade, se aproximando das pessoas que realmente precisam. É a igreja saindo para além dos seus portões e levando o Evangelho e o amor de Deus na prática, para as pessoas, mostrando que Deus os fez para a vida. Exatamente. Não só a teoria no púlpito, inclusive entre nós, pastores, nós criamos uma forma entre nós de falarmos no púlpito da nossa igreja sobre esse assunto, pregações, incentivando as pessoas. E depois do primeiro incentivo, muita gente, tanto procurou o pastoralizeu como nos procurou pedindo ajuda em relação à depressão, a pensamentos suicidas. E tem uma coisa, Fernanda, que me chama a atenção. O John MacArthur, ele fala, no seu livro sobre aconselhamento, que a igreja perdeu esse papel. Ela entregou de bandeja para as ciências da pós-modernidade. e, quando ela fez isso, ela passou anos sem tratar do assunto e, quando voltou a tratar, tratou de forma equivocada. Por exemplo, nós temos aí o pessoal da linha do T.L. Osborne, que enxerga pecado, demônio, na realidade, em todas as coisas. Quando é demônio, é remédio. Quando é demônio, 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 libertação, libertação. E muita gente iludida com isso, achando que estavam possuídos por demônio ou coisa parecida, procuraram ajuda e não resolveram. Por outro lado, uma linha de que tudo é pecado. Embora, essencialmente, a doença, ela veio ao mundo por causa do pecado, o ser humano, pela graça de Deus, ele necessita, como nós falamos agora no início do bloco, de uma ajuda médica no profissional da área se realmente a depressão dele for de cunho endógeno. Então, a igreja, ela precisa buscar o equilíbrio nesse assunto, falar sobre isso, mas não ficar somente no setembro amarelo. Setembro amarelo é o dia em que nós combatemos de forma mundial, nos lembramos a nível mundial desse assunto. Mas a igreja deve falar e deve ir para a prática durante todo o restante do ano. Nós queremos incentivar aqueles que nos assistem, que estão nos acompanhando, a não perder o próximo programa. Nós iremos tratar de um tema muito importante, o auxílio, a importância da família no combate à depressão, à ansiedade, ao suicídio. Não perca. E até o próximo Deus te fez para a vida.